Ministro, vamos agora tentar novamente conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Nilton Salles, bom dia. Seu ministro Ador Rabelo, bom dia. É sabido que alguns países da Europa, eles resolveram esse problema da bebida da seguinte maneira. Só é permitido vender bebida no intervalo das partidas. Por que é que aqui o Brasil não sugere esse esquema? Cada país, Nilton, bom dia, queridos ouvintes da nossa Verdes Mares de Fortaleza e do Ceará. Cada país encontrou uma solução particular. No caso da Inglaterra, por exemplo, não é somente a questão do intervalo. É também uma cota, ou seja, cada torcedor recebe na entrada do estádio um cartão limitando a aquisição de bebidas. A solução dos Estados Unidos me parece que não põe limite nenhum. A da Alemanha também não traz o detalhe desses limites. A questão do Brasil é discutir essa legislação permanente sobre a conveniência de permitir ou não, em que circunstância, a venda de bebidas, se, por exemplo, continua permitindo, ou proíbe durante o carnaval, durante os espetáculos que são realizados nos estádios, mas que não são partidos de futebol, limita a aquisição de bebida. Isso para quem pode, excluindo naturalmente os menores, as crianças, adolescentes. Isso tudo o Brasil vai tratar como já tem tratado. O nosso problema é, durante esse evento da Copa, encontrar uma solução que cumpra o compromisso que o Brasil assinou. O Brasil não tem como contornar o compromisso que assinou com outros países e que precisa cumprir para continuar sendo respeitado como um país sério e cumpridor dos compromissos que assume no plano internacional, sejam eles políticos, diplomáticos ou comerciais, como é esse caso. Obrigado. Obrigado.